O sol estava forte, mas não o suficiente para afastar o público do tradicional desfile da independência. A Avenida Vitorino Freire ficou pequena para tanta gente que, mais uma vez, veio acompanhar a apresentação das Forças Armadas e do sistema de segurança pública que o Estado brasileiro tem à disposição da população. O desfile foi aberto pelo Exército Brasileiro, seguido pela Aeronáutica e Marinha. É um dia que nós temos que estar comemorando com toda a família a data magda na nossa nação, que é a independência do Brasil. Então é um momento de patriotismo, nós darmos, graças a Deus, pelas nossas famílias, pelo desenvolvimento que tem na nossa nação, e estarmos sempre cultivando esse sentimento bom de patriotismo. Sim, é a nossa independência, o marco da nossa independência, é um dia de grande gala para as Forças Armadas e para o Brasil. É o dia que a nossa sociedade, a gente aproveita para exercitar a nossa cidadania, resgatar valores de patriotismo. Nas pessoas que acompanharam o desfile, o atrativo para estar ali é bem mais que a presença das Forças de Segurança. O sentimento de patriotismo fala mais alto. É um dever cívico de cada cidadão brasileiro, porque nós acreditamos nesse Brasil ainda. Significa que a gente realmente ainda acredita no Brasil, a gente tem que dividir essa coisa de política com o Brasil. Nossa pátria amada, querida, e a gente precisa incentivar. Estamos aqui exatamente exaltando o nosso país, exaltando o nosso sentimento nacionalista, em respeito ao Exército Brasileiro. E hoje, de fato, é um dia que o brasileiro nasce, acorda realmente com esse sentimento.